Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai discutir sobre o tema elasticidades. Professor, mas o que seriam elasticidades? Para que serve isso? O que é elasticidade? Como é que elas são interpretadas? Qual o resultado que elas trazem em termos de análise microeconômica? Então, pessoal, elasticidades, a gente também aqui na análise microeconômica pode substituir por sensibilidade. Nossa, professor, ainda não entendi por que sensibilidade seria sensível. Então, como vocês perceberam, a gente fala muito sobre variações, os efeitos que variações têm, por mais que sejam muitas vezes a linha análise espaciais, né? Ceteris, fáribus, mas a gente fala muito de variação. O que é que acontece com uma variável no mercado quando outra varia, né? Ou, em termos de brincadeira, né? Ou varia, né? Algumas pessoas gostam de falar assim, não é correto, que só um meme mesmo, parênteses. Então, continuando, o que seria, né? Por que seria essa sensibilidade? Então, eu quero saber de forma, digamos, mais direta, ao qual nível é sensível um consumidor, por exemplo, quando o preço de um certo bem para ele aumenta muito, né? Ou cai muito. Ele sai comprando desordenadamente, em quais proporções, né? Se a gente for fazer isso, que é o que a elasticidade faz, em termos percentuais, ele vai consumir mais ou menos o que que acontece, né? Como, por exemplo, a elasticidade preço da demanda. Então, a elasticidade preço da demanda, traduzindo, é, acessibilidade que um consumidor pode ter, né? A uma variação de preço. Então, mas, como é que eu explico isso? De forma mais simples, gente. Então, por exemplo, eu tenho um bem que eu demanda no mercado, então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de vinho. Então, se o preço daquele vinho, que eu, geralmente, eu gosto de tomar, ele baixa de preço, por exemplo, em 20%, né? E a minha, eu começo a demandar dele, tem a intenção de comprar dele. E aí, por exemplo, eu comprava antes, né? A um preço X, uma garrafa, ou duas garrafas. Vamos usar duas garrafas como exemplo. Então, duas garrafas, eu comprava um preço ali, digamos, de 30 reais daquele vinho. Então, esse vinho, ele teve o seu preço aumentado, por exemplo, para 40 reais. Então, ele teve um aumento aí de mais de 30%. É isso, a gente foi dividir 33, né? Vírgula 33%, digamos assim. Aumentou mais 10 reais. Certo. E aí, antes que eu consumia duas garrafas, agora eu passei a consumir só uma. Então, a demanda, né? A quantidade demandada daquele bem caiu em 50. Então, um aumento de 33, ali, aproximadamente, por cento no preço, uma variação no preço positivo ali, fez com que o consumidor tivesse uma queda na sua quantidade demandada em mais de 33, porque foi em 50. Então, significa que esse consumidor é sensível, e essa demanda por vinho, nesse caso, é elástica, né? Então, há uma elasticidade aí, em termos de elasticidade, preço da demanda. Isso pode acontecer uma variação negativa, se o preço do bem cai, a pessoa começa a consumir, a demandar, em uma proporção bem maior do que a queda no preço, também pode ser chamado de elástico? Também pode ser chamado de elástico. Professor, isso acontece também em outros fatos, né? Em outras questões, como, por exemplo, se alterar a renda, alterar o preço dos bens substitutos, que a gente já falou em outras aulas, também, né? Com certeza, se aplica. Então, elasticidade, existe a elasticidade de preço da demanda, existe a elasticidade de preço cruzada, quando eu analiso, né? A questão dos bens substitutos e complementares, tá? Existe a elasticidade de renda da demanda, e existe também a elasticidade de renda da oferta. Então, o preço aumentou 20%, e as pessoas disponibilizam mais de 20% em termos de quantidade de oferta no mercado, significa que há uma elasticidade. E o contrário, né? Existe demanda inelástica, insensível? Também. Então, por exemplo, o preço de um bem aumentou em 20%, e as pessoas, praticamente, ali, tendem a ter uma redução, já existe a lei geral da demanda, mas as pessoas não deixam de consumir de forma tão brusca assim, continuam ofertando, né? E demandando da mesma forma, que aí a gente chama de ser uma demanda inelástica. Mas em que caso pode acontecer isso? Por exemplo, a gasolina, gente, né? Então, a gasolina, ela é um bem essencial, tá? Ela não tem substituto próximo, tá? Tem alguns outros tipos de combustíveis, mas que não trazem o mesmo resultado que ela, né? Então, as pessoas, por mais que o preço aumente, tá? As pessoas, os consumidores, enfim, continuam demandando ali, pode haver uma queda, algumas pessoas tendem a usar mais ônibus, mas não vai ser tão significativo assim. Então, se houver um aumento de 20% da gasolina, dificilmente a demanda dela vai cair em 20% ou mais, certo? E o que é que faz, né, esses bens, no caso, serem mais elásticos, mais inelásticos? Vários fatores. Entre os principais que eu vou citar aqui, disponibilidade de bem substituto. Quanto mais bem substituto um bem tiver, mais elástico vai ser a demanda dele, né? Porque o aumento de preço vai fazer com que o consumidor tende a fugir para outras opções. Se não tem substituto, ele vai tender a ser insensível, inelástico. Essencialidade do bem. Então, quanto mais importante for um bem para o consumidor, mais ele vai ser um inelástico. Então, gasolina é essencial, por exemplo, o pão, como eu já falei em outras aulas, é essencial ali na vida do brasileiro, o arroz, o feijão. Mais que haja aumento no preço desse bens, a quantidade de demanda não vai cair tanto, não vai ser tão insensível, porque ele tem um peso ali de essencialidade. Importância relativa também no orçamento. A gente tem bens que, quanto maior o peso dele, mais vai ser sensível. Eu vou dar alguns exemplos. Plano de saúde, né? Então, quando começa a aumentar muito, as pessoas começam já a ver outras opções, outras formas, ou até cancelar. Haja visto um peso, consome grande parte da renda, né? E horizonte de tempo. Quanto mais o consumidor, um ofertante, um agente econômico decide tomar uma decisão, quanto mais tenta, mais vai tender ali aquele negócio, por exemplo, aquele contrato, aquela política, não em termos de administração pública, não sair. O horizonte de tempo também torna isso mais sensível a variações, certo? E uma coisa muito importante é que essa parte de elasticidade, né? Em termos de aplicações no mercado, ela tem um grande peso, porque um bem que é mais elástico, mais sensível a preço, tanto os consumidores como os ofertantes, eles vão estar de olho nisso, né? Como eu falei, o caso da gasolina, se o bem é insensível, né? Os postos não vão, vamos para qual momento, né? Digamos assim, em termos de repassar atributos ou outros gastos para o consumidor. Já se o bem for sensível, sim, né? Então, isso vai desde o pequeno empreendedor para o grande gestor público-privado, a importância de analisar a sensibilidade, né? A essas variações, que é o que a gente chama de elasticidade, em relação a preço, demanda, renda, né? Entre os bens, se eles são complementares ou substitutos, também a oferta. Por quê? Porque impacta diretamente em receitas, em maiores receitas, ou menores, ou custos também, então altera essa estrutura de gastos, né? Dos agentes econômicos. Então, por isso que essas elasticidades ou sensibilidades são importantes, né? Nessa análise também microeconômica. Da mesma forma, por exemplo, na hora do Estado tributar, né? Ou gastar mais ou menos, né? Em políticas contracionistas ou expansionistas. Dependendo da área, né? A gente vai, tem que entender se há uma sensibilidade ali, aquelas variações ou não, né? Então, isso também é uma análise microeconômica, que também se aplica à administração pública. Então, esse foi o assunto dessa nossa videoaula. Desejo bons estudos a todos e todas. E até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto